Yansan, ela tem os filhos dela, mas ela não quer ir perto não. Ela vai lá, volta na escola, vai pro trabalho. Você precisar de alguma coisa, só me chamar que eu vou aqui presente. E presente mesmo. Não é meia presente não. Se eu precisar de uma calça, de uma comida, eu ligo. Mas eu não quero muito em contato não, porque às vezes eu tenho muita paciência aqui, porque eu não sei lindar aqui. Mas ela ama os filhos dela, já Oxum não, Oxum que é médico, Oxum cria os filhos Yansan, então é por isso que Oxum é a avó dos filhos Yansan. E aí cria, e ela é a dona do bem que cria com aquele espelho. Já em Yemanjá, ela cria e amamenta, ela é a dona do, dessa coisa do, do amamentar, né. Tanto é que tem uns contos que diz assim, Oxum, você vai falar com sua mãe em Yemanjá, mas não vai tomar os seios dela, os grandes seios dela. Porque senão, você não queira saber da folha dele. Aí ele chegou lá, pá, e viu a mãe com seus seios de fora, com nem seus seios. E ele ralhou e falou, eu me falei, mas seus seios são grandes. Esqueceu que o povo ouva, pá, 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 pá. E a mãe chegou, deu uma surda, moleque, e deixou ele deventurado, e pode ficar ver com o que você é, né. Quer dizer, ela amamenta, ela tá aqui, mas já tá grande, já pode entrar, e vambora, ande aí. É igual as ondas do mar. Vai, leva, traga. É por isso que a gente não brinca com o oceano. Que roubou, tirou, mas eu também quero. Roubou, tirou, mas eu também quero. Também, mas ela é severa, mas ela também adora o orinho da nossa cabeça. Ela é o que cria a cabeça, a consciência e o consciente. Ela mora da cabeça, da consciência e do muito consciente. É o que a gente pode falar com a palavra. Os elementos do corpo, o elemento da mão, os elementos do trabalho, né. O trabalho, mas também do sexo. A cabeça é aquilo que a gente imagina, cria, e ela ocorre o caminho. As pernas das notificações, os pés, as solas dos pés, a orelha, a boca, os dentes. Cada elemento tem a sua referência. E os seios são de Manjá. O vento de Oxum, né. E os seios de Manjá. Esses mesmos seios. É essa água quarta que dá em quase todos os continentes, em quase todos os países. Os seios de Manjá. A relação com os seios, a relação com o alimentar. Criar ospicosis. Os seios de Manjá são de Manjá. Agora eu imagino seios com dois. Que, na klar? E o campo delon pode observar o dinâmica está muito 틈ado. Mas a vaidade de Manjá é outra vez, é diferente de mim, é porque eu estou tentando não fazer as concessões com os produtos particulares, mas ela tem uma vaidade para outros encantos, é outra vez que canso, é a vaidade de Manjá é uma vaidade muito básica, ela pega e monta um outro lugar que vai apertar a tendência de uma cara de velho, o chum pega e se produz para o marido, para os filhos e manda se produz para ela, você viu? Mas não é que quando ela, ela está olhando, quem está olhando ela, não é que olha ela não, pega só, ei, não, eu sou o filho da goça, E isso é para mim, o meu, quem gosta, quem gosta? Mas ao mesmo tempo, a Manjá abraça todos, os cegos, os mutilados, os ladrões, os advogados, os benívidos, os negros, os pobres, os índios, ela abraça todos, ela quer todos juntos dela, mas ela não pode ter muito junto dela, porque senão ela pode enforcar os todos nos seus cabelos, os seus longos cabelos, é por isso que ela, ela ajuda, mas fala, vamos lá, vamos que eu não sei da mercúria, vamos lá, vamos fazer as outras coisas, porque ela pode, como o próprio desenho de goia, que é um desenho de goia que está no fundo.